For Lance News, o rei do piseiro A você, meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, você que tem O seu preço, a você que tem Passa, bebê Passa, neném Se não for com você, não vai ser com ninguém Eu tô com saudade Aquela saudadinha que tu tem Passa, bebê Passa, neném Se não for com você, não vai ser com ninguém Eu tô com saudade Aquela saudadinha que tu tem Passa, bebê Passa, neném Se não for com você, não vai ser com ninguém É pra tocar no paletão Eu tô com saudade Eu tô com saudade Passa, neném Passa, neném Se não for com você, não vai ser com ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Aquela saudadinha que tu tem Passa, bebê Passa, neném Se não for com você, não vai ser com ninguém É pra tocar no paletão Alô, pessoal, agora meu parceiro Cleber do Bolsa Vai achando o que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu peixe pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Quero, eu vou falar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede Nem quarto misturo Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede Nem quarto misturo Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando o que é fácil Vai achando o que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu peixe pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Vai ligar Quero, eu vou falar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede Nem quarto misturo Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede Nem quarto misturo Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede Nem quarto misturo Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Ua 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 uo ua 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 u For Lance News O rei do desenho Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cabote Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cabote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cabote For Lance News O rei do desenho Um conto de guarda E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa A mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Vem cá meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Chama que é sucesso Alô meu parceiro A R Gravações 100% qualidade Um copo de guarda E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa A mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Vem cá meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria For Lance News O rei do piseiro A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando se aprende Meu cabelo em suas mãos É roupa jogada no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura Como amante Perguntou que estou E com quem eu saí Mas nosso corpo Isso é de picante É muito canal O filho que se ama Tem muito salteiro Apaixonado Pra mim tava feito Nosso jeito de amar O roupa se desapegado A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando se aprende Meu cabelo em suas mãos É roupa jogada no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura Como amante Perguntou que estou E com quem eu saí Mas nosso corpo Isso é de picante É muito canal O filho que se ama Tem muito salteiro Apaixonado Pra mim tava feito Nosso jeito de amar O roupa se desapegado Festival Lance Nilx O rei do piseiro Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Logo escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu Se tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Logo escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu Se tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você, volta comigo bebê, volta comigo bebê